Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meu camarada. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 19 de agosto de 2024 e começa agora o episódio sobre o show número 445, que acabou de acontecer... Open, na verdade, né? Então não acabou de acontecer, mas aconteceu ontem, dia 18 de agosto, lá no Hilário, São Paulo. Pra quem tá chegando agora, alguns recados. Primeira coisa, ouça no 1.5, meu amigo. Isso aqui não vale a pena ouvir no 1.0. Depois não diga que eu não te avisei. No 1.5 é muito mais legal, porque eu fico mais rápido e aí parece que eu sou mais inteligente e eu sou mais engraçado. Então tudo fica melhor. Segunda coisa, pra quem tá chegando agora, por que que o episódio chama Show 445? Porque esse episódio aqui é um Diário dos shows de stand-up que eu faço. Por isso que é Diário de um Open Mic. Olha lá, hein? Tá com mais do que alto explicativo. Então, cada episódio eu falo sobre um show. Então agora é sobre o show de ontem, que foi o show número 445. É isso aí, eu já fiz 445 show e ainda não ganho dinheiro suficiente pra comprar nem as ração super prêmio que minhas gatas comem. Inclusive, primeiro parênteses. Tô puto com minhas gatas aqui, porque eu tenho duas gatas. Tô olhando pra elas agora aqui, que eu não tô gravando no carro porque eu tô em casa. Essas gatas aqui, ó, Darcy e Elza, vocês são muito sem vergonha. Tá bom? Vocês têm tudo na mão. Vocês parecem aqueles piá de prédio. Sabe aqueles moleque mimado de prédio que tem tudo e vira cracudo? Vocês estão parecendo esses moleque aí, viu? Porque eu comprei ração super prêmio, que uma vez uma delas ficou doente. Aí eu levei no veterinário. O veterinário comeu meu rabo e falou assim, não, essa ração prêmio é melhor você dar whiskas. Aí eu falei, peraí, whiskas? Eu achei que era bom. Ele falou, whiskas é um lixo. Ração prêmio é um lixo. Ou dá super prêmio ou manda elas comerem pedra, que é melhor. Porque é cheio de porcaria, você tem que comprar a super prêmio. Agora eu dou uma ração pra essas safadas aqui. Custa 200 pau um saco de 8 quilos. 200 dividido por 8. Se fosse por 4, era 25. Por 8... É, não tá tão caro, né? 12 reais o quilo é isso. Não, peraí. Que 12, tô louco. Ó, se fosse 4, 4, daria 50, né? É 25. 25 real o quilo da ração que eu compro essas gatas. É 25 reais. Vocês têm noção que um quilo de bisteca é 12 reais? Um quilo de sobrecoxa. Coxa sobrecoxa de frango. 8,98 na promoção do mercado. 8,98. Eu compro uma de 25 real. É quase o preço do contra filé. Contra filé tem lugar aí que tá a 29, 35. Vocês comprem quase o preço do contra filé. E estão fingindo que eu não tô ouvindo. Parece que eu tô falando pras paredes aqui. E aí eu compro essa ração, né? Aí vai vendo. Um tempo atrás eu fiquei... Acabou a ração? Eu fui lá e a gente tinha ido numa feira e pegou um monte de amostra grátis das rações mais baratas e xixelentas que tem. Daquelas que a veterinária falou que ia matar os gatos lentamente e dolorosamente. Aí a gente foi lá. Acabou a ração no final de semana. A gente foi dando essas. E elas foram comendo. Agora eu comprei a de 200 reais de salmão. Você tem noção? Que as gatas de prédio estão comendo a ração de 200 reais o quilo. Sabor salmão. Dá pra eu comprar quase o salmão. E dá pra elas. Pelo preço. E essas fias da puta não tão comendo? Aí eu tive que comprar um quilo de uma de frango. E misturar. Aí a de frango elas comem. A de salmão não. Vocês tão achando que... Vocês ouviram o Racionais? E o Mano Brown entrou pelo seu rádio e tomou minhas gatas e eu nem vi? E vocês tão achando que vocês são da favela? Vocês sabiam que vocês não aguentavam um dia em morar? A gata da minha mãe, a Maggie. Ela matava uns ratos maiores que ela e trazia e entregava na porta pra minha mãe. Ainda ficava olhando e falando assim... E aí? Será que eu mereço esse arroz parborizado aí agora? E aí? Cadê? Cadê o meu prêmio? Olha aqui, ó. O que eu fiz aqui por você. Agora vocês entram uma mosca aqui. Vocês ficam as duas... Vocês são muito bestas. Vocês são piada de prédio. Vocês não podem ficar se achando as malandras. Tá bom? Desculpa aí. Vocês acabaram de presenciar aqui uma crise familiar, né? Mas desculpa. Vamos voltar ao que interessa, que é o show. Então, isso aqui é um episódio sobre comédia. Não necessariamente é engraçado. É sobre a carreira de um comediante no início da carreira. Ah, Diogo, para de falar isso. Você começou em 2018. Já são seis anos. Isso aí já não é mais início de carreira. Não queria ser eu a te dar essa notícia. Você pensa que eu não sei, meu amigo? Eu penso nisso todo dia. Entendeu? Eu quase desisto todo santo dia. Então, não seja você a me julgar. Tá bom? Guarda esse julgamento para você. Como eu estou fazendo aqui agora. Me auto-julgando e me auto-depreciando. Tá bom? Então, vamos agora. Não deu nada, né? Esse episódio começou bem. Mas, enfim. Eu estou gravando pela segunda vez esse episódio. Acho que a primeira vez que eu estava gravando. Minha menina me ligou. Estragou o... O bagulho. Eu tinha gravado já seis minutos. Ela estragou. E o que acontece? O... O Anchor. Agora, né? O Spotify para podcaster. Ficou uma bosta. E aí, agora, se eu tiver dois arquivos. Eu não consigo subir no episódio só. E eu fico com preguiça de juntar os dois arquivos. Então, o que eu fiz? Comecei de novo. Vocês estão vendo aqui. É a segunda vez. Só que na primeira vez não teve nada disso. Mudou tudo, na verdade. Ficou tudo para trás. Perdido no esquecimento. Os cinco minutos que eu tinha falado, né? Mas, enfim. Vamos logo falar do show que é o que interessa. Onde eu fui fazer o show. É... Abertura da Tatá Mendonça. Que é a cega na comédia. Que adivinha? Assim como o diário de um open mic. É um diário de um open mic. A cega na comédia é o quê? Uma cega na comédia. Entendeu? Então, é isso. E é cega com C. Cega mesmo. Deficiente visual. Não é cega que ela é fã do Mega Drive. Podia ser, né? Cega na comédia. Ela só faz piada de Master System e Mega Drive. Não, não, não. É cega mesmo. Ela não enxerga. E aí, onde ela foi fazer o solo dela? No Hilário, São Paulo. E aí, eu colei para abrir. Porque eu estava com... É... Abstinência. Você sabia que quando o comediante fica muito tempo sem fazer show? Pelo menos o comediante que não vive disso. E que não tem tanto show assim. E para fazer show, ele precisa pedir para as pessoas espaço para fazer show. Que é o meu caso. Então, quando a gente fica muito tempo sem fazer show, a gente começa a sonhar que está fazendo show. Eu já ouvi falar... Eu já vi depoimentos de cracudo que quando para de usar crack, começa a sonhar que está usando crack. Como se o cérebro necessitasse tanto daquela sensação que no sonho o cérebro desenha o cara fumando crack na Torre Eiffel. Entendeu o que mistura, né? O cara tem o sonho de ir para Paris. O sonho de fumar crack. Aí, ele dorme. Na abstinência, ele acorda. Ele sonha que ele está lá no topo da Torre Eiffel fumando crack. Inclusive, seria a melhor fumada de crack do planeta. Né? Eu imagino. Enfim. Vamos voltar ao assunto. Então, eu estava já em abstinência. Aí, eu mando a mensagem para a Tatá. Eu falo, Tatá, já tem alguém para abrir? Ela, não, pode colar. Eu falei, beleza, não. Eu vou colar. Aí, eu fui, né? Um antigo. Aí, em que eu cheguei lá, a Tatá chegou também e ela estava passando mal. Aí, ela falou, meu, eu estou muito mal. Vocês vão ter que se virar aí. E aí, nisso chegou o Renan Sousa e o Nego Cruz. E o Nego Cruz, o nome dele é Nego Cruz. Eu não estou sendo nem racista, nem religiosamente preconceituoso. Entendeu? É Nego Cruz mesmo. Que, inclusive, não, não vou falar mais nada. Enfim. Aí, estava o Nego Cruz e o Renan Sousa, né? Aí, ela falou, estou passando muito mal. E eu estava muito nervoso. Por quê? Eu não faço show desde o dia 28 do 7. Hoje, é dia 18 do 8. Eu vi 20 dias sem fazer show. Fazer comédia não é igual andar de bicicleta. Entendeu? Você, quer dizer, é igual, talvez. Porque se você ficar muito tempo sem andar de bicicleta, quando você volta, você ainda lembra. Mas você já não tem mais o mesmo equilíbrio, o mesmo ritmo que você tinha. Então, eu fiquei muito tempo sem fazer show, eu perdi o ritmo. Então, eu estava um pouco nervoso. Aí, o Renan foi primeiro. E aí, eu fiquei mais nervoso. Porque o show não estava muito alto. Por quê? Porque não estava muito cheia a casa. Entendeu? Não estava... O Hilários é uma casa que cabe, sei lá, 150 pessoas. Tinha 40, 50, não sei. Então, estava... Não estava... Sabe aquele... Pá! Aquele estrondo. E o Renan é muito tranquilo. Sabe? Foi show sentado. Então, estava muito... Sei lá, estranho. E eu falei, mano... É... Fui ficar nervoso. Foi a confiança que eu já não tenho. Me abandonou. E aí, eu fiquei... Fiquei lá desesperado, meu. Você acredita? E aí, eu fiquei lá atrás. Falei, meu Deus. É... Por que eu estou aqui? E aí, eu olhei meu relógio. 95, batimento cardíaco. Meu relógio achando que eu estava correndo a maratona. E eu só estava sentado. E tem um detalhe. Quando ela falou... Ah, que ela estava falando que eu estava passando mal. Eu falei, ó... Na verdade, eu fui pronto para fazer... De 5 a 12 minutos no máximo. Abertura, geralmente, é isso. No mínimo, 5. No máximo, 12. Dependendo... Tipo, quando eu vou com a Renata... Ela... Renata Said... Ela fala... Ah, faz uns 15, 20. Que é só eu, né? Quando eu vou para longe, é só eu. Ela fala... Ah, faz uns 15, 20. Aí, quando você quiser. Então, aí, é onde vai mais. Mas, normalmente, é isso. Tipo... É 10, às vezes 12. Enfim. Aí, chegou lá. Eu falei, ah... Chegou os moleques. E aí, eu falei... Quanto vai ser ela? Ela falou, ah, de 5 a 7. Falei, tá ótimo. 7 minutos, tá bom. Faz tempo que eu não faço? Tá bom. Nisso, ela começou a passar mal. Quando ela chegou, ela não estava ainda. Ela começou a passar mal. Ela falou, ah, tô mal, não sei o quê. Quando eu estava para subir, ela falou assim... Faz 15. Falei... Eita, porra. Falei não, né? Falei não. Demorou. Pode deixar. E nisso, meu cérebro já começou. Falei, mano... Eu tenho um problema. Minhas piadas são muito curta. E eu não tenho, tipo, 10 minutos sobre o tema X. 10 minutos sobre o tema Y. Eu tenho um monte de coisa... É... Que é quase igual... Faz podcast. Entendeu? Que numa hora eu estou brigando com um gato. Na outra hora eu estou em crise existencial. É... A minha... O meu show... A minha comédia é assim também. Então, na hora eu estou falando de... De... É... Discriminação da preguiça. A exploração de Marte. Na outra eu estou falando... De... De pinto pequeno. E... E... De... De pelo de gato. Entendeu? Então... Quando... É... Eu estou preparado para fazer 7. E aí tem que aumentar para 15. Eu não tenho assim... Ah, vou colocar mais um tema. Não. Eu tenho que colocar mais 30 piadas solta. Você entendeu a minha dificuldade? Mas 30 não vai. Se for mais 7 minutos são 15 piadas soltas. Então eu tenho esse problema. E aí eu fiquei nervoso mais ainda. E aí eu fiquei atrás ali... É... Cajamar. A piada do trem. Que... Que... Cajamar não tem trem, né? Eu faço uma piadinha lá sobre trem. Eu vou falar do elevador. Que eu estou morando em apartamento. E aí do apartamento eu já puxo o gancho. Dos cabelos da minha mina. Pelo de gato. Beleza. No que eu subi. Eu fiz uma piada do pelo de gato. E já... Falei... Tipo assim... Já passei... Quer dizer... Pelo da minha mina. Cabelo da minha mina no chão. E aí o gancho é para puxar... Os pelos de gato. Quando eu falei do cabelo da minha mina. Eu já puf. Pulei. Falei assim... Não... Mano... Pulei. Cortei... Sei lá. Cinco minutos. Falei... Meu Deus. Eu tinha quinze. Eu já não sabia se ia chegar no quinze. Eu acabei de jogar três fora. Porque quando eu fui para frente não dava para voltar. Falei... Meu Deus. O próximo retorno. Só daqui seis quilômetros. Falei... O que eu faço agora? Aí nisso. Vai vendo. Comecei a falar dos cabelos da minha mina. Aí eu peguei e falei assim... Quem aqui é casada há mais de dez anos? Eu falei... Vou voltar. Não tem jeito. Porque eu tinha esquecido uma piada mais forte do set. Que é isso. Eu falo... Quem é casada há mais de dez anos? Quem... Aí eu faço umas piadas com isso. E falo do cabelo da minha mina, né? E aí eu esqueci essa piada. Aí... No que eu fui falar isso? O cara... Me deu uma deixa da interação. Quando eu falei... Quem é mais de dez anos? Aí o cara pegou e falou... É... É... Falei... Como que é seu nome, senhor? Ele falou... Justino. Aí eu falei... Como ele? Justino justo. Aí eu falei... Você só fala com J? Ele justamente. Entendeu? Aí eu comecei... Aí eu lembrei... No palco... Isso... Em questões de fração de segundo... Eu lembrei de um conselho... Do Afonso Padilha. E não... Ele não deu pra mim... Que eu não dou abertura... Pra esses pau no cu... Do nada, né? Não... Na verdade... Pareceu... Que ele é meu amigão... E aí a gente tava conversando... Um... Um... Papo... Cabeça... E ele me deu essa dica. Mas não... Na verdade... Ele falou isso pra Renata Said... E a Renata falou pra mim. Então... Um conselho que eu recebi... Na verdade... Da Renata Said... Mas ela recebeu... Do Afonso. Que ela falou assim... Ó... Quando você tá fazendo show... E aí... É... Você tá no meio do texto... E acha... Alguma interação... A plateia fala alguma coisa... E você... Mano... Embarca. Esquece tudo que você tava falando... E vai na interação... Que tende... A ser melhor. E aí eu fiz isso... Na hora... Mano... Dez segundos eu percebi... Isso e falei assim... Não... Então vamos aqui... Eu tenho um monte de tempo mesmo... Pra encher... E aí eu comecei a interagir... E essa parte da interação... Foi a melhor parte do show... Você acredita? E aí... Eu até acho que talvez eu poste isso aí... Que o cara falou assim... Foi o Justino... O nome do cara era Justino... Era um velhinho... Aí eu falei... Justino... Aí... Ele... Justino justo... Aí eu falei... O que você faz? Só falta falar juiz... Aí ele... Justamente... Aí eu falei... Você só fala com Jota? Então fala aí pra mim... Já deu o cu? E aí... Meus amigos... A parteia foi abaixo... Que elas já entenderam... E aí... Pra quem não entendeu... Eu ainda falei assim... Vai Justino... Responde aí... Você sabe que a única resposta possível... É já... Né... Com Jota... E... Eu fiquei... Depois que eu pensei isso... Eu falei... Mano... Se ele tivesse respondido... Jamais... Teria... Ó... O... Gil Lisboa... Me ensinou... Isso aí... O Gil Lisboa é mais jovem... Mas é mais experiente... Tem 11 anos de carreira... E uma vez... Primeira vez que eu conheci ele... Eu trocando ideia com ele... Sobre interação e tal... E ele falou assim... Mano... É... A gente... Tem uma vaidade... De querer... É... Fazer a piada... Quando a gente tá buscando uma interação... A maioria dos comediantes... Tem a vaidade de querer... O comediante fazer a piada... Porém... Se você achar... Uma... Se a plateia... A pessoa que tá interagindo... Fazer uma piada... Minimamente... Engraçada... A reação é muito maior do que a sua... Por quê? Tem duas quebras de expectativa... A da piada mesmo... Então se ele fala... Todo mundo tá esperando que ele fale já... Se ele fala jamais... E até a quebra da própria piada... E a quebra... Dele tá fazendo piada... Entendeu? Porque quando eu tô fazendo piada... Esperam que eu faça alguma coisa engraçada... Se eu tô no palco com o microfone... Esperam que eu faça piada... Quando é a plateia... Tem uma dupla quebra de expectativa... Então... Eu também... É... Não fico... Tipo assim... Se a da... Se o cara fizer uma piada boa... Eu embarco no cara e dou risada... E não tento responder... E tentar fazer uma melhor... Entendeu? E se... Aí depois que eu pensei isso... Eu falei... Mano... Se ele fala jamais... Puta... Ia destruir... Só que ele não pensou... Ele só deu risada... E aí eu falei... Aí eu peguei e falei assim... Vai... Responde aí... Você sabe que a única resposta possível é já... Aí ele deu risada... E todo mundo deu risada... E eu falei... Te peguei nessa... Não esperava por isso... Aí... Enfim... Vou até acho que talvez postar... Isso aí... Porque depois eu continuei... Falei assim... Quantos anos de casada? Ele falou 36... A mulher 39... Aí todo mundo deu risada... Porque trocou... Aí eu falei... Não é tão justo assim... E aí depois eu ainda falei assim... Tá bom... Três anos... Menos de 10%... Acho que passou... E aí acho que eu vou encerrar... E talvez eu poste até... Vou esperar quando chegar o vídeo... Pra ver como ficou a reação... Porque a casa não tava muito cheia... Mas enfim... O que eu queria deixar de dica... Pra quem tá começando... É esses dois ensinamentos somados... O do Afonso... E o do Gil Lisboa... E o da Renata Saidi... Que foi ela que me passou... Então vou ter que dar os créditos pra ela também... Se você tá interagindo... Primeira coisa... Esquece... Não fica tentando voltar pro texto... Mano... Vai na interação até quando der... Nessa... Inclusive... O episódio que a Renata também falou isso... Foi nenhum... Que ela tava falando... É... Da história que ela fugiu do motel... E nunca ela falou assim... Eu fugi do motel... A mina riu muito... E aí ela falou assim... Você já fugiu também, né? E ela falou que sim... E ela podia ter falado assim... Ah, então... E continuar a história... Não... Ela falou assim... Não, peraí... Porra... Alguém da plateia fugiu do motel... Eu quero saber... E aí ela foi cavando... E ela foi indo, mano... Ela fez uns cinco minutos... Não, cinco não, vai... Mas ficou muito engraçado... Porque a... É completamente... Até pro comediante é mais divertido, pô... Então... Se você tá fazendo interação... Eu vou tentar fazer isso mais também... É... Não tentar voltar... Não só jogar... E esperar... Pra eu... Sabe... Não falar assim... Ah, não sei o que... E esperando a resposta... Se não vier... É bom você saber pra onde vai... Mas... Tentar cavar cada vez mais... Porque... Realmente... A melhor parte do show foi essas interações... Aí depois eu até acabei me perdendo... Tinha uma lésbica... Aí também interagi com a lésbica... Foi legal também... Mas aí depois... Pra voltar... Eu falei... Eu... Eu acho que isso também eu vacilei... Eu falei assim... Até me perdi aqui... Nesse assunto... Não sei o que... Blá, blá, blá... Vamos voltar aqui, ó... E aí eu voltei... É... Não foi ruim... Mas eu acho que eu podia ter... Feito mais natural... Sabe... A transição... Mas então a dica é essa... Você... Duas, né... Primeira é... Embarca... Segundo... Não... Deixa a vaidade... Estragar a interação... Querendo que você... Dê a resposta... A última resposta... Se o cara... Mano... Às vezes ele tá te zoando... Se a piada for muito boa... Nem precisa ser muito boa... Mas se... Teve reação... Embarca... E não precisa ser a sua piada... Entendeu? Se o cara... O cara... Nesse caso não teve, né... Mas se ele manda um jamais... Com certeza ia... Ia ter palma... E aí... A... O vídeo que eu ia postar... Ia ser muito melhor... Se terminasse no jamais... Que eu falei assim... Fala já... Não sei o que... Aí se ele fala... Jamais... Porra... Ia ser muito bom... Eu fiquei... Eu fiquei triste de eu mesmo... Não ter... Não ter... Pensado nisso na hora... Porque a... A hora que eu falei... Já deu o cu... Foi bem rápido... Porque... A gente tá com a quinta série... O tempo inteiro, né... Ele só fala coisa com o J... Eu penso... Mas na hora... Assim ó... Questão de segundo... Meu cérebro falou... Pergunte se já deu o cu... Porque ele vai falar já... Não vai... Não é... Não é com o J... Entendeu? E aí... Esse cara também... Vou... É... Abrir um outro parênteses aqui... E já já tem um... Open mic indica... Em filme da hora que eu assisti... Mas... O primeiro parênteses que eu queria fazer... É desse cara... O Justino... É... Depois eu fui na mesa, né... Conversar com ele... Pedir desculpa... Pelas babaquices que eu fiz e tal... E conversar com ele... Aí... A filha dele também... Eu perguntei... Como é o nome da filha? Aí falou... É... Acho que era Júlia... Júlia Juliana... Aí eu dei risada... E eu falei... E o Genro... É João... Justino... Sei lá... E cada hora eu chamava ele com... O nome de Conjota... Porque eu troquei o Justino por outra coisa... Eu falei... Ah, não sei o que... Aí a mulher dele corrigiu... Não, é Justino... Eu falei... Não, cada vez vai ser um nome Conjota... Eu usei todos... Aí toda hora eu ia falar alguma coisa... Eu falava... É o Juscelino... Aí as pessoas dão risada já disso... Enfim... É... Vamos voltar aqui... O que eu tava falando? Ah, tá... Olha essa história... Aí eu fui na mesa, né... Aí a filha falou assim... Vocês devem ter perguntado aos outros filhos, né... Que tem a Jaqueline, a Jéssica... A Joana... A... A... Peraí... Jaqueline, Jéssica, Joana... E a Juliana... Então era Já, Jé, Gi, Jó... Aí a Gi... Gi não tinha... Acho que eram quatro... Aí eu falei... Sério? Ela falou... Não, tô zoando... Eu falei... Pode parar já, tá... Acabou o show... Aí ela falou... Não, mas... É só... Ela era Juliana mesmo... E a irmã é Raquel... Aí ela falou assim... Mas pergunta pra ele... Por que Raquel? E aí... Eu perguntei... Por que Raquel? Porque eu achei que era com J, né... Aí ele falou... Ela falou assim... Pergunta pra ele que é Raquel... Que é nome de Kenga... Eu falei... Como assim nome de Kenga? Kenga da Babilônia? Que chamava Raquel? Kenga é Kathleen... Entendeu? Não tem Kenga que chama Raquel... Imagina sendo puteiro... Como é seu nome? É... Raquel... Qual o nome da... Da vossa senhoria? Ela falava Raquel... Puta nome de judia? Não é nome de... 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 De Kenga... Mas era... Aí ele... Vai vendo o seu Justino como é... É... Nó cego... A mulher dele tava grávida... Vai vendo essa história... A mulher dele... Marlene... Tava no show ontem... Grávida... Da segunda filha... Sem nome ainda... Ele... Tinha uma... Uma Kenga... Que passava na rua... É... Trabalhava na rua... Perto do serviço dele... E ele fez amizade com essa Kenga... Um dia... Ele falou... Como que é seu nome? Ela falou... Raquel... Porque o nome da... O nome de guerra... Não era Raquel... Porque realmente... Não tem... Puta que chama Raquel... Não tem como... Tem que ser um nome... É tipo... Kimberly... Entendeu? Bruninha... É sempre os nomes assim... Você nunca vai ver naqueles... Naqueles orelhão da Lapa... Um nome lá assim... Raquel... Raquel... Faço tudo... Entendeu? Com carinho... Beijo na boca... Nunca vai estar escrito isso... É só Kimberly... É... É... Jéssica... Não é tanto... Mas... Kimberly tem bastante... É... É... Nicole... Entendeu? É sempre os nomes assim... Não tem Raquel... Aí ele perguntou... Ela falou o nome de verdade... Que era Raquel... Ele falou... Nome bonito... Chegou em casa... Falou pra Marlene... Marlene... Pensei no nome pra nossa filha... Ela falou... Qual? Ela falou... Raquel... Aí falou... Tá... E gostei... Nome bíblico... Raquel... É a filha de Jó... Porra... Nome bíblico... Legal... Vamos batizar... Batizou... Depois que nasceu... A filha tava grande... Ele foi lá e contou... Falou assim... Então... Sabe da... A filha perguntou... Da onde vem meu nome pai? Aí ele pegou e falou... Acho que ele esqueceu que não tinha falado... Aí falou... Então... Tinha uma puta... Lá no meu trampo... E aí... Perguntei o nome da puta... Ela falou que era Raquel... Achei bonito... E aí a filha não gosta não... Eu falei... Por que será que não gosta, né? E aí... Olha que velho safado... Esse Justino... Então... Queria falar isso aí... E agora... Outra coisa... Duas coisas eu queria falar... Primeira é... Eu volto de... Ao trabalho amanhã... E aí é... Eu... Nessa viagem... Em um certo momento... Eu... Pensei... Filosofei ali, né? Falei... Mano... Por que que é tão... Mais gostoso... Tá de férias... Entendeu? Tá aqui viajando... Eu tava lá... Porque eu tava no AirBnB... Eu falei... Mano... Se eu morasse aqui... Eu não ia achar tão legal... Como eu tô achando agora... Qual a diferença? E o que eu percebi... É o seguinte... Quando eu tô de férias... Quando eu tô viajando... E quando você também tá... Provavelmente... A gente faz um negócio... Que é desligar... O piloto automático... E... E a gente vive... E é isso... Que eu vou tentar fazer... Mais vezes... Entendeu? É desligar o piloto automático... Quando a gente tá no piloto automático... É mais confortável... Você fazer sempre a mesma coisa... Porque você não gasta energia... A gente... Fica tentando poupar energia... Só que não precisa mais poupar energia... A gente tem energia sobrando... A gente tem um... Atraquinas no armário... Qualquer hora... Não precisa poupar energia... Então... O cérebro gasta muita energia... Então a gente... Quando faz... Repete a mesma coisa... A gente não precisa pensar... Só que... Outra coisa também... Que eu percebi nas férias... Quando eu tava voltando... Eu falei pra minha menina... Mano... Parece... Que faz muito tempo... Que a gente tava lá... Hospedado na fa... Porque a gente pegou três hospedagens... Nessa viagem, né? Foi três dias na montanha... Três dias em São Rafael... E três dias em Mendoza... E sete dias em Mendoza... E aí eu falei... Olha como parece... Que faz... Mano... Parecia que fazia muito tempo... Que a gente tinha chegado... E foi treze dias... Entendeu? E eu falei... Mano... Parece que foi muito tempo... E aí ela... A minha menina também falou isso... Ela falou assim... É porque aqui a gente tá... Vivendo muito mais... Muito mais coisa... Muito mais experiência... Então... É... Eu vou tentar fazer mais isso... Sabe? Tipo... Final de semana... Não vou mais ir no... No... Ibirapuera... Sei lá... No lugar que eu sempre vou... Mano... Tentar achar algum lugar novo... Todo final de semana... Fazer algum bagulho... Tá ligado? Não precisa ser final de semana... De noite... Colar num rolê... Sabe? Tipo... Num... Experiência diferente... Não colar num stand-up de novo... Colar num teatro... Num... Sei lá... Mano... Não sei... Fazer algum bagulho... Eu não sei ainda... Tô igual aquela criança... Que... Que fala... É... Ah... No futuro vai ter... Não sei o que... E outras coisas que vai ter no futuro... Eu falo... Tipo o que? Eu falo... Não sei... Eu não tô no futuro... Pergunta pros caras do futuro... Então eu tô assim também... Fazer coisas... Que eu não... Experiência... Ter experiência no meio da semana também... Que a gente tem dessa... De querer viver só no final de semana... E aí meu amigo... Se você vive só no final de semana... O... Um mês... Tem 30 dias... Oito deles são no final de semana... Se você não trabalha sábado... Se você só tem domingo... Aí são quatro... Você tá jogando 22 dias da sua vida fora... 22 dias de 30... É 66% da sua vida que você tá jogando fora... É sério mesmo? Então... Eu acho que é essa... Essa... Esse pensamento... Então... Vamos tentar... Desligar o piloto automático... Às vezes quando você tá junto... Com as pessoas que você ama... Em vez de ser... Porra... Sei lá... Pensa alguma coisa pra fazer junto... Em vez de ficar cada um no celular... No piloto automático... Entendeu? Vamos tentar... Fazer aqui uma... Uma... Corrente... Pra desligar... O piloto automático da nossa vida... Olha... Eu fiz... Do nada eu vi o Cortella aqui... Mas é... É verdade... Tá bom? Então... Ó... É... Vamos combinar aqui ó... Desligar o piloto automático... Mas... Antes de desligar... O piloto automático... Às vezes você quer... Também você tá cansado, né? Às vezes você tá cansado também... Você quer assistir um bagulho... E eu assisti... E aí começa agora o quadro aqui... Open Mic... Indica... Eu assisti... Esse final de semana... Dois filmes... E aí eu queria indicar um deles... Pra vocês... Que é o... Desaparecida... Esse filme está no... No Prime Video... Cara... Esse filme é muito bom... É um filme que fazia tempo... Que um filme não me prendia a atenção... Desse jeito... E um filme de mistério... De suspense... É... Segurou... A verdade... Por tanto tempo... Porque... Não é querendo dizer que eu sou inteligente... Longe disso... Vocês me ouviram aqui já... Por 26 minutos... Vocês sabem... Que eu sou burro... A gente já... Já... Já definiu... Esse comportamento... Burro... Que eu tenho... Então a gente... Cês sabem que eu sou burro, porra... Todo mundo aqui... Sabe que eu sou burro... Mas... Quando eu assisto um filme de suspense... Eu sempre... Descubro antes... E aí eu falo pra minha mina... Às vezes eu não falo... Às vezes eu descubro e falo... Não vou estragar pra ela... Porque minha mina... É muito mais... É... É... Ela... O filme pra ela é muito melhor do que pra mim... Porque quando você descobre antes... Você fala... Porra... É o mordomo... Você assiste o resto do filme... Só esperando confirmar que é o mordomo... Aí se... Se não é o mordomo... Você ainda fica puto... Você fala... Cara... Eu sou burro... Achei que era mordomo... E era... Na verdade... A cozinheira... Mas na verdade... É... Eu sou muito bom de descobrir... Ou eu assisto sempre filme ruim... Porque eu sempre descubro... Ah esse... Então... Mano... Já começa no começo... Isso aqui não é spoiler... Porque eu acho que na descrição... Talvez tenha isso... Mas o nome é desaparecida... E eu não li... A descrição... Então... Não... Não vou nem falar... Então... Assista... O filme desaparecido... Outra coisa também... Inovadora que eu vi... Nesse filme... É... Eu assisti dublado... Né... Porque eu não sou idiota... De não saber falar inglês... E assisti um filme em inglês... E isso já tá definido aqui... Eu sou burro... Mas nem tanto... Então eu assisti dublado... E esse filme tem um bagulho muito interessante... Que ele é um filme... Quase que é um... É... Tela na tela... Ele... Quase todo filme... Ele é... É dentro de uma tela... Entendeu? Tipo assim... A mina tá vendo... Você tá vendo a tela do notebook... Que a mina tá vendo... Mais ou menos isso... É... É... Várias partes... É fora... Mas tem muita coisa que é dentro do notebook... E os caras se dão um trabalho... De traduzir... Tudo pro português... Então tipo... Não o nome de site... Né... Tipo... Facebook não tá livro de cara... Não... Mas... É... Tipo assim... Mano... Os mínimos detalhes... Tem uma página do notebook... E aí tá tudo tipo... Conversas... Em vez de tá... É... É... Não sei como é conversas em inglês... Acho que é chats, né? Mas chats ia tá chat mesmo... Mas eu não... Não foi um exemplo bom... Mas tipo... É... Saldo da conta... Aparece saldo da conta... Mano... Deu muito trabalho pra fazer... Eu... 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 Tô de parabéns... Eu... Então assista dublado esse filme aí... Que tá muito bom... E... Outra coisa... Que eu... Que eu... Que eu ia falar... Então é um filme inteiro que se passa... Dentro de telas de celular... De notebook... Não inteiro... Mas tem bastante coisa... E mesmo assim ficou bom... Falei... Caralho... Esse cara conseguiu, viu? Eu... Eu acho que eu já tinha visto que fica... Filme que fica fazendo isso... Tipo... Ai, Carly... Mas não é tão bom... Mas esse é muito bom... E aí... É... Me surpreendeu... Então assista o filme... Desaparecida... Ele é um... Você vai mudando... A sua suspeita... Né... Várias vezes você vai mudando... A suspeita do que tá acontecendo... E... Mano... O bagulho é uma... É muito... Muito bom em construído o roteiro... Então... Fica aí... A dica... Tá desaparecida... Aí o outro filme que eu assisti... Esse não assiste não... Que não vale a pena... É o... Mad Max... Mas não é Mad Max... É... Furiosa... Esse não assiste não... Nossa... Duas horas e cinquenta de filme... E... Ó... Um filme... Nossa... Sei lá... Esse eu não curti não... Furiosa... Não vale a pena... Não é muita... Ah... Não sei o que... Não assiste... E... Eu descobri... Isso eu não sabia... Eu não sei se... A internet pelo jeito... Nos Estados Unidos descobriu... Mas eu não tinha descoberto isso... Eu descobri uma série... E aí... Nessa série eu tava assistindo... E descobri... Sabe o Drake... Do Drake Josh... Pois é... Um produtor... É... Abusou do Drake... Tadinho... Não do Drake... Just to call me on my cell phone... Esse não... O Drake do Drake Josh... Você acredita? Rapaz... Fiquei triste, hein... Fiquei triste... É... É... Por isso que também... Não, não vou... Não vou entrar nessa seara... Mas... É... Muito triste... Inclusive... É... Uma coisa... Assim... Quem abusou desse moleque... Foi um produtor... Um produtor... É... Produtor e... Instrutor de diálogo... Né... Que preparava ele ali e tal... E abusou dele... E... Esse... Esse cara... Ele era muito influente... E aí ele... No processo... Ele reuniu... Não sei quantas cartas... De gente... É... Defenderam ele... Inclusive... Dentro dessas cartas... Tem uns atores famosos... Que você vê a cara... Você vai saber... Pelo nome... Você não vai saber... Porque nenhum... Brad Pitt... Mas é uns caras... Pela cara... Você vai... Você vai saber... E aí dentro dessas cartas... Tinha uns caras que falavam assim... É... Deve... Ter acontecido... De... Tentação... A ponto que ele não resistisse... Existiu e cedeu... Então... Mano... Ó... Eu vou te falar um bagulho... Toda vez... Que tem algum caso... E a pessoa fala assim... Ah... Mas tem que ver... Tipo assim... A mina foi espancada... E aí a pessoa fala... Ah... Mas tem que ver o que ela fez... Não tem que ver nada... Caralho... Não tem nada que a mina faça... Que justifique... O cara espancar ela... Você entendeu? Ah... Mas... Deu... Pro... Pai do cara... Junto com o melhor amigo... Vestindo... A camisa... Do time adversário... Não é motivo... Pra bater... Porra... Larga... Larga na mulher... E vai viver sua vida... Entendeu? Não tem porquê... Mano... Nada justifica... É... É... Esse tipo de violência... Então... Ah... A mina tava com roupa curta... Não... Não interessa... Não... Agora... Nesse caso... Era um caso de pedofilia... E a galera... Mano... Falando isso... Tipo assim... Ah... Ele deve ter sido tentado... Como assim... Você acha que o moleque... Aí depois falou... Que os caras não sabiam muito bem... O... O contexto... Entendeu? Tipo assim... O cara... Ele... Também ele não ia falar assim... Eu fiquei pensando depois... Como é que foi essas cartas... Será que ele falou... Então... É... Eu acho... Que foi mais ou menos assim... Quem pediu... Foi o advogado... Ou o cara... Que foi o... O predador... Que chegou pros amigos... E falou assim... Então... Eu tô... Com o B.O. aqui... É... Estão me acusando... E tal... E... E aí... O que eu acho... Que aconteceu... Eu acho que ele falou assim... Foi... Uma... Menor de idade... Mas ela tinha... Dezessete... Quase dezoito... Então... Ela... Era grande... Porra... Ela foi com sentido... Não teve nada... Eu acho que foi assim... E as pessoas foram lá... E escreveu como se fosse isso... Quando saiu agora... Que estourou... A galera voltou atrás... Falou... Não... Peraí... Quando eu falei aquilo... Eu não sabia... Então eu falei... Mas eu não achei que era... Que era isso... Eu achei que era outra coisa... Porque o moleque tinha 14 anos... 14, 15 anos... E foi forçado... Não teve nada de consensual... Tá ligado? Então... Mano... Foi o bagulho de zoar... Depois você vê... E aí... A galera voltou atrás... Falou... Então... Naquela época... Que isso foi em 2003... Quando o Drake... Sofreu SSBO... E aí... A galera ficou nisso... E aí... Sabe o que eu fiquei pensando? Não tem... Ninguém... No mundo... Que me faça... Escrever uma carta... Do jeito que os caras escreveu... Entendeu? Eu não gosto de ninguém ao ponto... De falar assim... Ó... O André Otávio... Eu gosto do André Otávio... Mas se alguém acusar ele... Ele me manda... Fala assim... Ó... Diogo... Você me conhece... Porra... Escreve aí uma carta... Falando que eu jamais... Teria feito... O que estão me falando que eu fiz... Eu vou falar... Ó... André... Você me desculpa... Eu até acredito em você... Mas... Eu não vou pôr meu cu nessa reta aí não... Porque daqui a pouco... Descobre que você... Você fez mais um monte de coisa... Entendeu? Porque quem faz essas coisas... Não sai falando... Entendeu? Eu... Boto a mão no fogo pelo André... Até a página 2... Entendeu? Eu... Eu sou amigo dele... Eu... E... Por que eu falei do André? Porque o André é o que mais parece inocente... Mas não dá pra saber... Aí eu fiquei pensando isso... Falei... Mano... E se fosse eu... Se fosse um... Imagina... Um cara que é bem amigão seu... Pega e manda um artista... Fala assim... Ó... Escreve aí um bagulho aí... Falando que eu sou gente boa... Eu já ia falar... Pera aí... Ninguém que é gente boa... Pede pra falar que é gente boa... Entendeu? Se você tá precisando que eu fale que você é gente boa... Provavelmente... Você não é tão gente boa assim... Entendeu? Então fica aí... Mais... Esse... Mais esse... É... 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 Pensamento... Então André... Se fizer alguma coisa errada... Pede pra outra pessoa te defender... Que na verdade é assim... Depende da coisa errada... Porque se eu tiver autoridade... Tipo assim... Falar assim... Ah... O... O André... Roubou piada... E eu falo... Não... Porra... Ele faz essa piada desde não sei quanto... Se eu souber... Aí sim... Agora... Você entendeu? Não né? Também não entendi... Mas acho que no contexto... Deu pra pegar a ideia... Eu vou terminar por aqui... Porque tá muito grande esse episódio... Meu carro tá pronto... Tá no Lava Rápido... Hoje é o último dia de férias... Amanhã eu volto a trabalhar... E na quinta-feira... Tem show... Do No Corre em Jundiaí... Na sexta-feira... Eu vou fazer... Acho que... Teatro... Qualquer... Teatro... Do Shopping da Tua Pé... Com Jansen... E... No domingo... Eu faço... Abertura do... Porra... Como é o nome dele? Ah... Rafael Aragão... Aqui em Santana do Parnaíba... Então tem três shows aí essa semana... Quinta, sexta e domingo... Então a gente vai se ver... Bastante... Aqui... Nesse podcastzinho... Que você chama... De meu... Tá bom? Nada de armas... Use camisinha... E volta... No próximo... Valeu!